Boa noite. Boa noite. O número de denúncias de assédio eleitoral dispara no país. Há uma semana do segundo turno, o Ministério Público do Trabalho faz um alerta sobre como identificar e denunciar a ilegalidade. Um fenômeno natural muda a praia central de Balneário Camboriú, dez meses depois da obra que alargou a faixa de areia. No Amazonas, quase todos os municípios já sofrem os impactos da vazante dos rios. Sem qualquer explicação oficial, o ex-presidente chinês, Ru Jintal, é retirado do Congresso do Partido Comunista. No sorteio da Copa do Mundo Feminina, o Brasil cai no grupo da França, que eliminou a seleção na edição passada. E os gols do sábado no Brasileirão. O Jornal Nacional começa agora. Um helicóptero caiu hoje na Lagoa Rodrigo de Freitas, um dos principais cartões postais do Rio. Cinco pessoas foram resgatadas com vida. Eram duas e meia da tarde quando os bombeiros foram acionados. Estava muito vento, né? Daí o helicóptero caindo, todo mundo parou assim na Lagoa pra ver. Ele estava em parafusco caindo, entendeu? Bem alto mesmo assim, bem alto. E o barulho bem grande assim, na Lagoa. Quando eu olhei, tinha uma hélice de um helicóptero batendo lateralmente já na água da Lagoa, no meio dos barquinhos. A primeira coisa que a gente fez ao chegar aqui na Lagoa foi olhar para o espelho d'água à procura da aeronave. Mas as testemunhas disseram que o helicóptero afundou muito depressa. Inclusive, esse primeiro resgate foi feito por aquelas embarcações à vela ali, barcos e lanchas que estavam ao redor disputando uma regata. Eles conseguiram retirar todos os cinco ocupantes com vida. A bordo estavam pai, mãe, o filho e a namorada dele. O pai teve ferimentos leves e precisou ser levado para o hospital. Os turistas de São Caetano do Sul, região metropolitana de São Paulo, tinham vindo para o Rio para um casamento e tiraram o dia para passear. Eles chegaram a postar uma foto já dentro do helicóptero, perto do Cristo Redentor. Na delegacia, o piloto, que tem 13 anos de experiência, contou que o helicóptero se chocou contra uma ave, o que provocou uma pane no rotor da cauda. Ele ainda tentou chegar no heliponto da Lagoa, mas não deu tempo. No fim da tarde, policiais militares se levaram para a delegacia a um pedaço da asa da ave que bateu no helicóptero. A suspeita é que seja uma fragata, espécie bastante comum nos céus da cidade. Com o preço alto das passagens aéreas, muita gente tem optado pelo ônibus, especialmente no período das festas de fim de ano. Tiago nem lembra a última vez que viajou de ônibus, mas agora, com o preço das passagens aéreas, que aumentou 47% nos últimos 12 meses, ele decidiu encarar 18 horas de estrada, de Belo Horizonte a Porto Seguro, na Bahia. Para quatro ir de ônibus vai ficar mais barato do que eu e minha esposa, só nós dois, se a gente for de avião. Nesta agência de viagens, os pacotes rodoviários para destinos distantes nunca foram tão desejados. E mesmo aumentando o número de ônibus, está difícil atender toda a demanda. Algumas datas, principalmente datas festivas, feriados prolongados, já não temos disponibilidades mais. Não só a passagem aérea, mas também a gasolina, o pedágio, a manutenção dos veículos, o seguro, todos esses aumentos também ajudaram muito essa demanda migrar do avião e do veículo particular para o ônibus. Romerito mora em BH, mas tem família no Rio de Janeiro. O avião é mais rápido a viagem, mas hoje está muito caro viajar de avião. O custo hoje, para mim, o ônibus, mesmo que eu demore cinco horas a mais, mas vale a pena. A Silvia e a filha vieram de Campinas para Belo Horizonte de avião, mas a volta vai ser sobre rodas. Ir e voltar de avião, nós gastaríamos muito só em passagem. Nós compramos a 800 reais para vir, para voltar seria mil, nós estamos pagando 110 para voltar de ônibus. Aqui em Minas, se o destino for alguma cidade do interior do estado ou as praias do Espírito Santo, a viagem pode ficar ainda mais em conta se a opção for um velho conhecido dos mineiros, o trem. De Belo Horizonte a Cariacica, na região metropolitana de Vitória, a passagem custa menos da metade da de ônibus. A gente também já andou de ônibus, já foi essa viagem para lá de ônibus, a gente quis agora conhecer de trem. Então a questão econômica também vale muito a pena. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas afirma que o preço do querosene de aviação responde por 40% dos custos e que as reduções no preço do combustível anunciadas pela Petrobras em vigor desde 1º de outubro ainda não cobrem o aumento acumulado no ano. Uma tradição bem brasileira chega aos 75 anos com festa em Belo Horizonte. Em quase todo o país ele é chamado de Copo Americano, mas na capital mineira é o Lagoinha. Nele cabem exatos 190 ml. De quê? Eu gosto de tomar café. Adoro. Onde tem, eu tenho um cafezinho no Copo Lagoinha, eu prefiro do que xícara, caneca. Dá tudo. Medir receita, tomar água, é multiuso. Em BH, cidade conhecida como capital dos botecos, ele é soberano nas mesas. Neste bar fica assim, ao alcance do freguês. Aqui é tipo de auto-serviço. Então você vai, você compra uma cerveja, aí o atendente te entrega a cerveja, você mesmo vai lá na parede e pega o Copo Lagoinha. O copo começou a ser fabricado em São Paulo há 75 anos e recebeu o nome de Copo Americano porque o maquinário era importado dos Estados Unidos. O design foi inspirado num copo soviético, mas a origem do apelido é mineira. A fama do copo nasceu nessa região de Belo Horizonte conhecida como Lagoinha, mais especificamente em um armazém que funcionou aqui na década de 1940. O armazém do seu Quinquim, um comerciante que fez a cidade inteira entender, porque esse era um copo que valia cada centavo. Meu pai, como era um exímio vendedor, chamava a atenção daqueles que estavam observando o copo para vender e tal. E ele falava assim, ó, isso aqui é o famoso Copo Lagoinha. Ele começou a bater devagarinho assim na mesa e tal. Daqui a pouco ele sentiu que podia bater com força. Caiu no gosto dos moradores de todo canto da cidade. Resistiu ao tempo e virou bem mais do que um simples utensílio. Em 2009, chegou a representar o design brasileiro no Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA. Um circuito cultural foi criado para celebrar o aniversário deste símbolo da boemia. A programação inclui história e boa comida. É uma união esplêndida entre o copo e gastronomia e Belo Horizonte. A seguir, o sábado, o companho dos candidatos à presidência. O número de empresas denunciadas por assédio eleitoral já é dez vezes maior do que em 2018. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, decidiu hoje que os estados também podem oferecer voluntariamente e de graça serviço de transporte público no segundo turno das eleições para eleitores que não moram no local onde votam ou precisam se deslocar entre municípios. Ao responder a um pedido de esclarecimento do Estado da Bahia, o ministro afirmou que o transporte pode ser feito, inclusive, por trens e metrôs. Na terça-feira, Barroso já tinha autorizado que prefeituras e empresas concessionárias ofereçam ônibus para os eleitores no próximo dia 30. E a decisão foi confirmada pelo plenário virtual da Corte. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, publicou nota em que repudia o que chama de covarde e abjeta a agressão contra a ministra Carmen Lúcia. E diz que tomará todas as providências institucionais necessárias para combater a intolerância, a violência, o ódio e a discriminação que atentam contra a dignidade de todas as mulheres e são inimigos da democracia, que tem na ministra uma das maiores e intransigentes defensoras. Moraes afirma que, abre aspas, a utilização de agressões machistas e misóginas demonstra a insignificante estatura moral e intelectual daqueles que, covardemente, se escondem no falso manto de uma inexistente e criminosa liberdade de agressão, que jamais se confundirá com o direito constitucional de liberdade de expressão. Fecha aspas. O ministro não cita nenhum nome, mas a nota foi divulgada depois de um vídeo publicado pelo ex-deputado Roberto Jefferson, do PTB, com xingamentos e palavrões contra a ministra Carmen Lúcia. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia pediu ao Supremo Tribunal Federal a revogação da prisão domiciliar para que o ex-deputado volte à prisão e uma investigação contra Jefferson. O grupo considera que houve crime de injúria. O Movimento Nacional de Mulheres do Ministério Público, a Associação dos Magistrados no Brasil e a Associação dos Juízes Federais também divulgaram nota condenando os ataques e defendendo uma punição a atitudes como a de Jefferson. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, também divulgou nota em que afirma que condutas covardes dessa natureza são inadmissíveis em uma democracia e que não há como compactuar com o discurso de ódio, abjeto e impregnado de discriminação. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu hoje que a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, vai ter direito de resposta em 24 inserções da propaganda de TV do candidato Jair Bolsonaro, do PL. A ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Maria Cláudia Bucchianeri, atendeu a pedidos da defesa de Lula. Concedeu ao candidato do PT direitos de resposta na propaganda do candidato à reeleição Jair Bolsonaro, por causa de afirmações consideradas ofensivas ou fora de contexto. Segundo a defesa de Lula, as propagandas veiculadas entre os dias 11 e 17 de outubro divulgaram informações sobre a votação de Lula entre presidiários e insinuaram uma suposta ligação do candidato com o crime organizado. Em seu voto, a ministra Maria Cláudia Bucchianeri seguiu o entendimento anterior do plenário do TSE, que julgou que as peças configuravam propaganda irregular, com grave descontextualização de fatos e falas, inclusive mediante supressão de dados essenciais à precisa compreensão do cenário abordado na propaganda. O julgamento ocorreu hoje pelo plenário virtual, em que os ministros apresentam seus votos no sistema eletrônico do TSE. Por unanimidade, os ministros acompanharam o voto da ministra Maria Cláudia Bucchianeri, permitindo o direito de resposta do candidato Lula nas propagandas de Bolsonaro. O TSE atendeu a quatro dos seis pedidos da defesa de Lula. O candidato do PT vai ter direito a 24 inserções de 30 segundos nas cinco emissoras de TV aberta, ou seja, a retratação vai ser veiculada 116 vezes. Na última quarta-feira, a ministra havia decidido que a campanha de Lula teria direito de resposta em 164 inserções de 30 segundos no espaço de propaganda de Bolsonaro. Mas no dia seguinte, Bucchianeri atendeu a um pedido da defesa de Bolsonaro e suspendeu a própria decisão até o caso ser julgado pelo plenário do TSE. No voto de hoje, a ministra teve de rever os cálculos, porque o pedido feito pela campanha de Lula não contava inserções, mas apenas dizia quantas vezes a propaganda questionada tinha sido divulgada, 164 vezes. A ministra explicou que o erro material a ser corrigido, portanto, derivou da contagem de cada divulgação por emissora de TV como se uma inserção fosse, quando, em verdade, uma inserção equivale ao tempo de 30 ou 60 segundos, não em uma emissora de TV apenas, mas isso sim nas cinco emissoras integrantes do pool. Bucchianeri conclui, Dessa forma, e nos exatos termos da petição inicial, que é fundada na mais estrita boa-fé, a resposta apresentada deve ser divulgada 116 vezes, no mesmíssimo bloco horário e na mesma emissora de televisão indicada na petição inicial, para cada uma das reproduções do conteúdo tido como ilícito, o que, corrigindo o erro material detectado, corresponde à perda de 24 inserções. A ministra deu prazo de 24 horas para que a campanha do candidato Lula apresente o conteúdo do direito de resposta para ser validado. Só depois disso, o material será enviado para divulgação nas emissoras de TV. Com a aproximação do segundo turno, o número de denúncias de assédio eleitoral vem aumentando no Brasil. E o Ministério Público do Trabalho orienta sobre como identificar e denunciar essa ilegalidade. Os números já superam em mais de cinco vezes o total de denúncias recebidas durante todo o período eleitoral de 2018. Até agora, foram registradas no Ministério Público do Trabalho 1.176 denúncias de assédio eleitoral, contra 212 na última eleição para presidente, um aumento de 450%. O volume de empresas denunciadas também explodiu. Em 2018, as queixas envolviam 98 empregadores. Neste ano, já são 952. O número de denúncias dispara quanto mais se aproxima do segundo turno. Eram 447 na terça-feira, subiram para 706 na quarta e hoje já somavam mais de mil. Minas Gerais lidera as reclamações com 316 registros. O recorde provocou uma reunião de emergência ontem entre representantes do Ministério Público e sindicatos de trabalhadores. Na audiência, os procuradores verificaram que o assédio ultrapassou o ambiente empresarial e foi parar nas salas de aula. O sindicato dos professores do Estado está contabilizando caso atrás de caso. Nós temos recebido várias denúncias de escolas, de professores, né, que têm sofrido assédio eleitoral durante o período do café, durante as reuniões pedagógicas e agora no segundo turno a questão se agravou. Nós temos recebido denúncias, os professores têm recebido informações de que se não votarem no candidato que a escola está recomendando, a escola vai fechar e os professores serão demitidos. A maior concentração de casos em Minas Gerais coloca a região sudeste no topo da lista entre as regiões. Foram 477 denúncias. Na região sul, 339. No nordeste, 198. No centro-oeste, 105. E na região norte, foram 57 relatos. O assédio eleitoral dentro da empresa é caracterizado por coação, ou seja, pressão psicológica ou constrangimento, ameaça de demissão ou promessa de benefícios e vantagens, como folga ou bonificações. É um ato praticado não só pelo empregador, mas também pelo superior ou colega de trabalho. O objetivo é um só, forçar o trabalhador a votar em um determinado candidato. O assédio eleitoral também se caracteriza pela distribuição de material de campanha dentro da empresa ou quando ela impede o funcionário de votar. A prática pode ser velada ou explícita e ocorrer tanto no trabalho presencial quanto no remoto. Em qualquer uma das circunstâncias, o ato é considerado abusivo, um ilícito trabalhista. O contrato de trabalho e todas as relações de trabalho, elas não incluem de forma alguma a compra da consciência do trabalhador, né? Isso é absolutamente aviltoso do ponto de vista da dignidade, porque é uma pessoa covardemente utilizando de uma vantagem que ela tem em relação à outra para subjugar a outra ao seu desejo de eleger esse ou aquele candidato. Até agora, em todo o país, o Ministério Público do Trabalho já deu entrada em nove ações judiciais e firmou 35 termos de ajustamento de conduta com as empresas. As empresas podem ser condenadas a pagar indenizações ou ficarem proibidas de obterem préstimos e financiamentos em bancos públicos. A orientação do Ministério Público é que o trabalhador registre a denúncia, que pode ser anônima. Você tem todo o direito de dizer não, você tem todo o direito de buscar ajuda, de denunciar, inclusive anonimamente ou por sigilo, essa situação. E evidentemente que isso é necessário, porque senão isso continua. Hoje é um assédio eleitoral, amanhã será outro tipo de assédio. O assédio eleitoral, tal qual o assédio moral, o assédio sexual, é uma violência do trabalho, nas relações de trabalho, que deve ser combatida. Vamos ver agora como foi o dia de campanha dos candidatos à presidência. Os apoiadores de Jair Bolsonaro do PL começaram a chegar cedo a esse espaço de eventos em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. O candidato chegou às 11 horas da manhã para participar do comício. Apoiadores formaram um corredor para recebê-lo. Com celulares, o público tentava registrar a presença de Bolsonaro. No palco estavam políticos aliados, como deputados, vereadores e prefeitos. Durante o discurso, Bolsonaro disse que defende uma maior independência entre os poderes, mas não quer atritos. Falou também sobre família. Agora, uma questão muito importante para nós, a nossa família. Bolsonaro voltou a afirmar que é contra a legalização das drogas. A gente não admite a liberação das drogas em nosso país. Do lado de cá, nós respeitamos as crianças em sala de aula. Os mais velhos, cada um vai ser feliz como ele achar melhor. As crianças em sala de aula têm que se respeitar. O candidato do PL ficou por cerca de uma hora no evento de campanha aqui em Guarulhos. Jair Bolsonaro permaneceu no estado de São Paulo neste sábado. À tarde, o candidato fez uma transmissão ao vivo pela internet com apoiadores, entre eles Neymar. O jogador disse por que decidiu apoiar publicamente a candidatura de Bolsonaro. São os valores que o presidente carrega, que são bem parecidos comigo, com a minha família, com tudo que a gente preza. Então, é a família que a gente preza, é o nosso povo, são as nossas crianças. Então, acho que isso me fez me posicionar, porque eu vi que precisava dessa força. É isso que me fez expressar o meu sentimento. No início da noite, Bolsonaro se encontrou com religiosos na zona leste da capital paulista. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, esteve hoje em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele estava acompanhado da senadora Simone Tebet, ex-candidata à presidência pelo MDB, da deputada eleita Marina Silva, da Rede Sustentabilidade e outras lideranças políticas. O candidato disse que vai propor a renegociação de dívidas da população de baixa renda. Falou ainda que defende a democracia e que, se for eleito, pretende aumentar a participação das mulheres no governo. Eu acho que as mulheres terão uma participação muito grande no meu governo. Eu tenho certeza que... Eu só não gosto de nominar ou dizer quantas pessoas... Mas você pode ficar certo que as mulheres, não só porque são maioria, é porque as mulheres têm demonstrado competência extraordinária em tudo que elas pegam para fazer. Lula cumprimentou os eleitores e depois seguiu em carro aberto, numa caminhada por uma avenida da cidade. Esse foi o segundo dia consecutivo do candidato do PT em Minas Gerais. Depois da caminhada aqui em Ribeirão das Neves, ele subiu num tri elétrico e discursou para os eleitores. Luiz Inácio Lula da Silva disse que quer reestruturar o Ministério das Cidades e o programa Minha Casa Minha Vida para gerar mais empregos na construção civil. A senadora Simone Tebet pediu votos para o candidato do PT. E é assim com o Lula presidente que teremos comida mais barata na mesa do povo brasileiro. que teremos emprego com carteira assinada. E eu como professora vou ter o orgulho de vê-lo pagando poupança jovem para os nossos jovens, garantindo, garantindo equidade salarial entre homens e mulheres. Lula voltou a dizer que vai investir mais na educação. Somente investido na educação é que a gente pode sonhar que daqui a alguns anos esse Brasil vai ser um país mais generoso com o seu povo, porque as pessoas estarão melhor formadas, melhor qualificadas, e a gente não vai ser apenas exportador de soja, de milho ou de milhares de ferro. A gente vai ser exportador de inteligência, de conhecimento, porque a nossa meninada vai para a universidade. Amanhã, no Fantástico, uma denúncia exclusiva. Funcionários públicos que recebem até 12 mil reais por mês sem trabalhar. A seguir, o fenômeno natural que mudou a praia central de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A vazante dos rios afeta quase todos os municípios do Amazonas. Um homem investigado como mandante das mortes do jornalista britânico Dom Philips e do indigenista Bruno Pereira vai ficar em prisão domiciliar. Rubens Vilar Coelho, conhecido como Colômbia, saiu da cadeia ontem depois de pagar fiança de 15 mil reais e colocar tornozeleira eletrônica. Rubens não pode sair do país. Outros três suspeitos continuam presos. Uma Kombi usada em ações sociais foi roubada em São Paulo. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o carro é levado de madrugada. A Kombi era do projeto Fazer o Bem, que é arrecada e distribuído ações. Hoje, os voluntários se reuniram para organizar os donativos, mas não tiveram como entregar os mandamentos. A polícia investiga o caso. Em Porto Alegre, um grupo protestou contra os ataques racistas sofridos pelo cantor Seu Jorge. Os manifestantes caminharam de uma praça até o Clube Grêmio Náutico União, onde, durante um show na semana passada, o cantor ouviu frases de racismo e preconceito. O ato de hoje foi organizado pelo movimento Vidas Negras Importam. A delegada que investigou o caso disse que Seu Jorge deve prestar depoimento no começo de novembro. O Clube Grêmio Náutico União informou que está colaborando com a polícia. Em Berlim, na Alemanha, 80 mil pessoas participaram de uma manifestação em apoio aos protestos no Irã. Os manifestantes se reuniram no centro da capital alemã com bandeiras e cartazes contra o governo iraniano. No mês passado, a morte de uma jovem sob custódia policial deu início a uma onda de protestos. Mas a Amine foi presa por supostamente violar o código de uso do véu islâmico. Segundo ativistas, mais de 240 pessoas foram mortas nos protestos no Irã até agora. Na China, uma cena inesperada chamou a atenção no encerramento do Congresso do Partido Comunista. O ex-presidente Hu Jintao estava ao lado do atual líder do país, Xi Jinping, quando foi retirado do local sob a escolta de dois oficiais do partido. Ele pareceu resistir à abordagem antes de deixar o auditório. Veículos de imprensa internacionais registraram a ação. Horas depois, a mídia estatal chinesa informou que o ex-presidente deixou a cerimônia por causa de um mal-estar. O governo chinês não se pronunciou. O ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson chegou hoje a Londres em meio à disputa do Partido Conservador pela sucessão de Listeras. Na disputa pelo cargo de primeiro-ministro, só pode se candidatar quem tiver o apoio de pelo menos 100 deputados. Rich Sunak, o favorito, conseguiu hoje ultrapassar essa maca. Mais de 120 parlamentares já declararam publicamente que estão com ele. Suna, que foi ministro da Fazenda e se tornou popular durante a pandemia, quando liderou o programa de auxílio emergencial. Apesar de ser o mais cotado para o cargo, ele ainda não se apresentou oficialmente. Os candidatos têm até segunda para se registrar. Quem também continua no clima de mistério é Boris Johnson, que foi flagrado hoje voltando das férias no Caribe. Boris era o primeiro-ministro até o mês passado, mas deixou o posto depois de muitas polêmicas e uma debandada de ministros. Ele já conseguiu mais da metade dos apoios necessários. Hasta la vista. Baby, thank you. Está bem à frente da terceira colocada, Penny Morda, que até agora foi a única a oficializar a candidatura. Mais cedo, ela publicou até vídeo de campanha, se apresentando como uma típica britânica patriótica que cresceu em uma cidade apaixonada por futebol e cerveja. Ela aparece até enchendo um copo dentro de um pub. O resultado dessa eleição já sai na semana que vem. O Partido Conservador tem pressa por um novo primeiro-ministro que precisa liderar o país, mergulhado na mais alta inflação dos últimos 40 anos. A primeira mulher na história da Itália a ocupar o cargo de primeira-ministra tomou posse hoje. Giorgia Meloni assumiu o cargo ao lado dos integrantes do novo governo, que inclui figuras conhecidas da política italiana, como o líder da extrema-direita, Matteo Salvini. Este é o governo mais à direita da Itália desde a Segunda Guerra Mundial. O país vive um momento difícil por causa da inflação alta e da crise energética aprofundada pela guerra da Ucrânia. O presidente ucraniano disse hoje que a Rússia fez ataques em uma escala muito ampla à infraestrutura do país. Foi um alívio quando as caixas com almoço chegaram à maternidade de Mikolaiv. Esta ucraniana disse, pensei que vocês não viriam. A médica explicou que o lugar estava sem luz e que as mães que tinham acabado de ter neném precisavam de comida. Só que muita gente na Ucrânia só consegue acesso a alimento por doações. Essa organização tem distribuído duas refeições por dia para hospitais e asilos da região. Mikolaiv é só uma das cidades que foram alvos de bombardeios russos e estão completamente sem energia elétrica. Em dez dias, a Rússia lançou 154 mísseis e quase 200 drones kamikaze contra a Ucrânia. Um terço do setor elétrico do país está destruído. Hoje, o presidente Volodymyr Zelensky disse que a infraestrutura de energia foi atingida em grande escala geográfica. Neste sábado, pelo menos 36 foguetes deixaram sem luz parte da capital Kiev e as cidades de Kirovograd e Odessa. Um milhão e meio de pessoas está sem eletricidade. No leste do país, o exército ucraniano ainda tenta recuperar territórios dominados pela Rússia. Hoje, Moscou afirmou ter impedido vários avanços de forças da Ucrânia nas regiões separatistas de Luhansk e Donetsk. Os russos insistem que os ucranianos preparam uma ofensiva para a retomada da cidade portuária de Kherson, território ocupado pela Rússia desde o início do conflito. Agora a gente vê como fica o tempo amanhã. Helena Marques, boa noite. Oi, André. Boa noite para você, para a Ana Paula e também para você que está ligada aqui no JN. Eu começo pelas áreas que vão ter sol o dia todo nesse domingo. Rio Grande do Norte, quase inteiro. Oeste de Pernambuco, extremo norte da Bahia. Mato Grosso do Sul e a maior parte do estado de São Paulo e da região sul. O tempo fica firme, inclusive, nas regiões de Florianópolis, com máxima de 27 graus, de Curitiba e de São Paulo com 24, e de Campo Grande com 31 graus. Esquenta mais na metade norte do Brasil. Em Manaus, 32 graus. Em Belém, 33. Em Boa Vista, 34. Em Cuiabá também. Em Palmas, 36. Em Teresina, 39 graus. Em João Pessoa, 31. Em Aracaju, 29. No litoral nordestino, chove pouco. Mas, no geral, o calor favorece a evaporação e, consequentemente, a formação de nuvens de chuva em grande parte do país. Só que o risco de pancadas fortes, com raios, ventos, granizo, é maior. Do Espírito Santo até Goiás e de Mato Grosso ao Amazonas, Acre e Rondônia. Rio Branco e Porto Velho estão no caminho e ficam abafadas. Goiânia também, com até 33 graus. Em Belo Horizonte, 10 graus a menos. 23 e, em Vitória e no Rio de Janeiro, 25 graus. Nesses três estados do sudeste, há risco de alagamentos e deslizamentos pontuais, segundo o Semadem, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Vamos ver agora os destaques da próxima semana. O que esperar a partir de segunda-feira? Primeiros temporais nessa faixa que passa pelo norte, centro-oeste, nordeste e sudeste. Na Bahia, no Piauí, no Maranhão e no Tocantins, espera-se muita chuva em três dias, segunda, terça e quarta-feira. No Espírito Santo e em Minas Gerais, a chuvarada está prevista para se concentrar na segunda-feira e nos outros estados, segunda e terça. Os meteorologistas também não descartam problemas, como inundações e encostas que podem ceder pelo excesso de água no solo. Outro destaque da próxima semana é a volta das temperaturas mais altas, no sul e no sudeste. Em São Paulo, por exemplo, na segunda e na terça-feira, o dia começa frio, depois melhora. Quarta, essa diferença aumenta mais com esses 28 graus. E na quinta, 30 graus. Todos esses dias, sempre a visão de chuva. Um bom domingo para vocês, André, Ana Paula. Obrigada, Eliana. Um degrau surgiu na areia da praia central de Balneário Camboriú, que foi alargada pela prefeitura há dez meses. Na cidade dos maiores arranha-céus do Brasil, a natureza também fez sua obra na beira do mar. É este grande degrau que as ondas esculpiram na areia da praia central de Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina. O local virou atração para os banhistas. Já tinha visto alguma coisa parecida na praia? Nessa altura ainda não. Não. Olha ali a rachadura, ó. E também parque de diversão. Ficou bem diferente. Eu até gosto, até porque a gente fica aqui meio protegido. Às vezes tem algum vento, espalha areia. Curtindo, curtindo bastante. Eles adoram. O degrau, que os especialistas chamam de escarpa, tem cerca de 150 metros de extensão e altura máxima de 1,70 metro. Ele foi formado dez meses depois da cidade terminar a obra de alargamento da faixa de areia. A prefeitura investiu cerca de 90 milhões de reais para aumentar a faixa de areia da praia central de 25 para 70 metros de largura. A obra impediu que o mar invadisse a principal avenida de Balneário Camboriú em dias de ressaca, o que era comum. A prefeitura disse que duas ressacas seguidas causaram o degrau na areia da praia e que o fenômeno considerado natural já estava previsto no projeto de recuperação da obra. O projeto sempre previa esse tempo da ação da natureza para a praia entrar em equilíbrio. A gente pode verificar nos 5,8 quilômetros da praia que a praia está entrando em equilíbrio. Somente aqui na Barra Sul, como é histórico, nesse pequeno espaço aqui que está acontecendo as escapas que o pessoal chama de degrau. O plano para evitar o surgimento de degraus neste trecho é a instalação de uma estrutura chamada de geotubos. É um equipamento, é um artifício que a gente usa, que são bolsas de grande volume, com areia para conter o avanço da erosão. Então vai ser feito isso para poder estabilizar esse pequeno espaço da praia. Este geólogo da Universidade Regional de Blumenau estuda há quatro décadas o avanço do mar no litoral catarinense. Esse degrau é um evento localizado. Ele vai desaparecer, vai voltar novamente. O problema é que o engordamento da praia não eliminará a elevação do nível do mar que ocorre em escala mundial. O que nós podemos fazer é cultivar restingas para, pelo menos, amortecer os períodos mais violentos de ressacas. No Amazonas, a seca já está prejudicando a navegação e o abastecimento na maioria dos municípios. Para alcançar as embarcações neste porto flutuante de Manaus, só com o auxílio de uma ponte. O cenário aqui impressiona. Onde passava o rio, ainda há um espelho d'água, mas muita terra e lama. Nesta área, circulam todos os dias centenas de pessoas vindo e indo para comunidades ribeirinhas. Gente que, neste momento, enfrenta as dificuldades da seca dos rios. Seu Everaldo passou três dias em Manaus para cuidar da saúde e comprar comida. Na volta para a comunidade ribeirinha, onde mora, um imprevisto. O canal de navegação estava mais seco. Foi preciso desencalhar o barco várias vezes até chegar na parte funda do rio. A gente espera que já é chuva, né? Que a gente conta com a chuva. Não está fácil, não. O cenário de agora nem se compara com a situação vivida durante a cheia em maio deste ano. O Rio Negro, em Manaus, está baixando uma média de 23 centímetros por dia. Na orla da cidade, onde, na cheia, a margem do rio encosta na calçada, a faixa de terra está grande. Um desafio para os carregadores. Eu sei que fica tudo mais difícil, né, mano? Porque quando o rio está alto assim, a gente só faz embarcar. Agora, quando está cego, a gente tem que passar por essa luta aí, mano. 59 dos 62 municípios do Amazonas já sentem os reflexos da estiagem. O município de Tefé decretou situação de emergência. A seca criou bancos de areia ao longo do rio Solimões. Dá para atravessar a pé de um lado para o outro. As embarcações maiores que abastecem o interior não conseguem navegar. A questão básica de alimento e o consumo de água potável é o nosso grande gargalo. Principalmente a água potável, como vai chegar o povo ao acesso à residência? Manacapuru, na região metropolitana de Manaus, enfrenta uma das piores secas da história do município. O Serviço Geológico do Brasil disse que não há previsão de quando os rios devem parar de baixar. A gente, lógico, vem com preocupação. Isso tem acontecido em vários locais. E o nosso papel é justamente esse, né? Ter formação, servir de formação à sociedade, para que a gente possa se preparar para esses eventos, né? Com antecedência, tanto de cheia quanto de seca, e aprendendo a conviver com eles, né? A seguir, os gols do Brasileirão. E o sorteio de grupos da Copa do Mundo Feminina. O consórcio de veículos de imprensa atualizou os números da Covid no país. O Brasil registrou 687.665 óbitos desde o início da pandemia. O total de casos passa de 34.828.000. A média de mortes aparece em queda de 13%, o que configura estabilidade. Foram, em média, 67 óbitos por dia. A média de casos teve queda de 14% na comparação com duas semanas atrás, também estabilidade. São 5.307 casos por dia. Agora, a vacinação. 58,4% dos brasileiros com 12 anos ou mais já tomaram pelo menos uma dose de reforço. Outras informações em g1.com.br barra coronavírus. Amanhã, o Esporte Espetacular vai exibir a Supercopa de Vôlei. A partida começa às 10 da manhã. Além do vôlei, o Esporte Espetacular mostra imagens inéditas do título do Flamengo na final da Copa do Brasil. Em julho do ano que vem, tem Copa do Mundo feminina na Austrália e Nova Zelândia. A seleção brasileira conheceu hoje o grupo da primeira fase. O abraço de Pia Sunhag e Jill Ellis, técnica que é a atual campeã da Copa do Mundo com os Estados Unidos, deixou a treinadora do Brasil à vontade. Ela foi minha assistente tempos atrás e me fez ser uma treinadora melhor, contou Pia. Depois, foi a vez de reencontrar uma ex-jogadora que comandou, a bicampeã mundial com os Estados Unidos e a apresentadora da festa, Carly Lloyd. Os reencontros continuaram na hora do sorteio. Brasil. O Brasil caiu no grupo de duas seleções contra as quais jogou a última Copa, França e Jamaica. A outra adversária, justamente a da estreia, só será definida em fevereiro. A repescagem acontece entre Paraguai, Taiwan, Papua Nova Guiné e Panamá. Quem vencer, entra no grupo do Brasil. Um sorteio muito regular. O Brasil não é o favorito no grupo e marca esse reencontro com a França, que foi o adversário que eliminou o Brasil na Copa do Mundo de 2019. Em 2019, a seleção foi eliminada pela França nas oitavas de final, 2x1 na prorrogação. A Jamaica foi a adversária na primeira fase e o Brasil não teve grandes dificuldades. Vitória por 3x0. Para a Pia, é um pouco complicado ainda não saber contra quem será o primeiro jogo. Mas é positivo não jogar contra a França na estreia. Faremos o dever de casa. São jogos bem diferentes e eu gosto disso. Entre os reencontros, pelo menos fora de campo, um deles promete um bom compasso. E quem dá o tom é o simpático técnico da Jamaica, Lorne Donaldson. Ele disse que o Brasil e a Jamaica têm muito em comum. Música, eles têm o samba, nós o reggae, eles são fãs do Bob Marley. Três jogos da Serie A do Brasileirão já terminaram na noite de hoje. América Mineiro e Flamengo jogaram em Belo Horizonte. Matheus França fez o primeiro para o Flamengo. Everaldo empatou para o América. Everton Cebolinha fez uma bonita jogada e bateu no canto. Flamengo 2x1. Santos e Corinthians na Vila Belmiro. Roger Guedes fez o único gol do jogo. Santos 0, Corinthians 1. O Bragantino recebeu o Atlético Paranaense. Eric Ramirez fez 1x0. Popó aproveitou o rebote e aumentou para o Bragantino. Luan Cândido marcou o terceiro. No segundo tempo, o Vitor Bueno descontou para o Atlético. E o Vitinho fez o segundo. Mas Luan Cândido garantiu a vitória do Bragantino. 4x2. E pela 36ª rodada da Série B, alguns times que ainda estão na disputa para subir para a primeira divisão jogaram hoje. O Vasco recebeu o Criciúma no Rio de Janeiro e saiu perdendo. Gol do Igor. No segundo tempo, Nenê empatou de cabeça. E Fábio Gomes, também de cabeça, virou 2x1. Com a vitória, o Vasco assumiu a vice-liderança da Série B e está muito perto de confirmar o retorno à Série A. O esporte pegou o Londrina fora de casa e saiu na frente com o Wagner Love. Mas GG empatou para o Londrina. E Caprini virou a partida. Londrina 2, esporte 1. Em Salvador, o Bahia saiu perdendo para o Vila Nova. Gol de Neto Pessoa. Davó empatou. 1x1, placar final. O Ituano venceu o Sampaio Correia com gol de Vinícius Paiva. 1x0. O Jornal Nacional fica por aqui. Uma boa noite para você. Uma boa noite.